Muito bem, Abby, tá pronta pra brincar? Claro que eu estou, Elmo! Que bom! Ei, olha! Nossos amigos também! Olá, pessoal! Chegaram bem na hora de brincar de Eu Vejo com a gente! Nós vamos procurar três alimentos saudáveis na cor... Que cor vamos procurar, Elmo? Que tal o amarelo? Amarelo? Amarelo! É tão engraçado falar assim! Então vamos lá, Elmo! Vamos procurar juntos até encontrar coisas amarelas no parquinho de brincar! Zipiriza! Elmi e Elmi no parquinho de brincar, legal! É sim! E aqui no parquinho vamos procurar três coisas que são amarelas! Assim! Zipiriza! É muito amarelo! É! E esta é a cor que vamos procurar! Amarelo! Zipiriza! Amarelo é a cor que vamos procurar! Olha em volta onde estará! Edu da, Edu da, Edu da, Edu da, Edu da, Edu da! Vamos juntos vamos procurar! Edu da, Edu da, Edu da, Edu da! Eu vejo com meus olhinhos, é um monstrinho e a vovó que bacana! É saudável e amarela a sua banana Uma coisa amarela ali Ou mais duas, teremos três Vamos mais uma vez tentar Clicando já, chau Amarela é a cor que vamos procurar Olha em volta onde estará Duda, 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 Duda Vamos juntos, vem procurar Duda, 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 Duda Elmo viu com seu olhinho Uma lancheira amarela Coloche saudável dentro dela Duas coisas amarelas ali Com mais uma teremos três Vamos outra vez tentar Clicando já, chau Amarela é a cor que vamos procurar Olha em volta onde estará Duda, 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 Duda Eu vejo com meus olhinhos Um desenho lá no chão É amarelo esse limão Amarelo, um, dois e três Tudo agora de uma vez Foi tão bom brincar com vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos, Abby, vamos descer no escorrega Uhul Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau